O município de Passo Fundo pretende imunizar 70 mil pessoas contra a gripe. Para isso, está intensificando a campanha de vacinação. A campanha começou há cinco dias e já registra uma boa procura de pessoas. Aqui na Central de Vacinas em Passo Fundo, o choro do Henrique de nove meses sensibiliza, é claro, mas o sentimento de proteção supera tudo. Ele está com as vacinas em dia? Sim, tudo certinho, tudo em dia. Bela, controladinha, carteirinha? Sim, tem que, né? Tem que ser responsável. Ele ficou sentido de tomar vacina. Fechou bastante. A campanha de vacinação começou na quarta, dia 10, e nesse momento prioriza as gestantes, né? As mulheres grávidas e crianças acima de seis meses até os seis anos de idade, que é o caso aqui do Eduardo. O choro faz parte, né, mãe? Faz parte, faz parte. Isso é importante. É importante, aham. Esse período da campanha de vacinação. Ai, dói tanto assim. Desde que a gente começou a imunizar, né, a população, a gente vê que a questão de internações reduz, né, o período também dessa doença, também, às vezes, a pessoa tem uma doença um pouco mais branda, mais leve e acaba tendo, então, uma recuperação mais rápida, né? Então, reduz muito a morbidade, né, e a gente acaba tendo uma prevenção melhor da contra-influência. E quando os pais chegam para vacinar os pequenos, os profissionais aqui da Central de Vacinas já olham o cartão de vacinação para ver se não está faltando nada. A criança chega para vacinar contra a gripe e já se protege contra meningite, a febre amarela. E as gestantes precisam estar atentas ao calendário de vacinas. A Daniela está no sétimo mês de gravidez e nem lembra mais a última vez que pegou uma gripe. Então, cada vez que a gente puder fazer uma vacina que está aí, que está sendo disponível para todos nós, a gente tem que apoiar essa campanha. Então, se vacina a seguida, todos os anos? Faz mais de 10 anos que eu me vacino. E tem gripado ou não? Não, não, não tem nem eu nem meu filho. Meu filho, inclusive, mais velho tem renite alérgica. Ele sempre faz a vacina antes da campanha, inclusive, mas sempre, nunca, nunca tivemos mais questão de gripe. Olha, a primeira fase da campanha, ela vai até sexta-feira para grávidas em qualquer período de gestação e crianças com seis meses e menos de seis anos de idade. A partir do dia 22, da próxima segunda-feira, a vacinação abre para os demais grupos prioritários. Em Passo Fundo, você pode se vacinar em todos os CAIs do município e na central de vacinas, que fica no centro da cidade.